A programação do seminário Abeta Conecta, inspirando e capacitando o turismo de natureza, voltado para empresários do setor turístico, começa nesta segunda-feira em Capitólio. Segundo a organização, o evento é gratuito e tem o objetivo de fortalecer o turismo local por meio de capacitações e oficinas. As inscrições devem ser feitas pelo telefone 37-3373-1111, 37-3373-1111. O encontro é fruto de uma parceria entre a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, a Beta, o Sebrae Minas, o Conselho Municipal de Turismo de Capitólio, Contur, e as Prefeituras de Capitólio, São José da Barra e São João Batista do Glória. Nesta segunda-feira, o seminário será realizado no Salão de Eventos do Lago Vitória, das 5 horas da tarde às 9 horas da noite. Entre as atividades programadas, está a apresentação da palestra Viajar Transforma o Brasil, quando será discutido o potencial e as oportunidades do turismo de natureza. De terça à quinta-feira, o evento será realizado no Centro de Convenções do município. Na terça, as atividades serão realizadas das 9 horas da manhã às 5 e meia da tarde, abordando tópicos variados como formalidade e desenvolvimento, boas práticas ambientais, sociais e de governança e gestão de riscos e normas técnicas em turismo de aventura. Na quarta-feira, o encontro será das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. O dia de atividade será marcado pela realização de uma dinâmica circular de relacionamento com os participantes e pelo desenvolvimento de produtos e experiências, além da apresentação da primeira parte da palestra sobre marketing digital e comunicação. No último dia, o seminário começará às 9 horas da manhã com a segunda parte da palestra sobre marketing. Em seguida, serão discutidos os riscos geológicos em áreas naturais com turismo. Após o almoço, o associativismo será o tema debatido. Às 3 horas da tarde, os empresários participarão de uma dinâmica em grupo e às 4 e meia da tarde será servido um café especial que marcará o encerramento desta edição.